Bem, boa noite mais uma vez. Estamos então em direto agora para a corrida à sétima prova do Campeonato GT1. Vimos a qualificação, Daniela Rodrigues em 1º, Ed Pink em 2º e Fernando Benda em 3º. Feliz a sétima prova do Campeonato no Japão. Os carros devem estar a começar a pôr em pista. Por acaso para já ainda ninguém. A pista nota-se que está molhada. O cameraman andava um pouco perdido. Vamos ver se os carros lá no fundo alinharem-se. Na 4ª posição o Pedro Oliveira, depois de não ter participado na prova anterior em Valência. Regressa agora... A pista... Os carros vão entrando à prova. Aqui o Delgado, Fernando Bento, Ed Penco. Apenas que estejam praticamente todos. Aqui a procura do áudio do diretor de prova. Hoje é mais uma vez o Daniel. Os carros a deixarem-no passar. Isso mesmo, Daniel. Acelera e está quase em 1º. A partir dos últimos carros tem 1º em 1º, não é para todos. A grande partida do Daniel. E a pista está bastante molhada. Para já lidar este peletão. Não despiste, não despistes. Estou a tentar. Isso é um leasing a 50 anos, o carro, por isso... Coitadinho do carro. 50 anos. A pista que me estava há pouco a dizer, Daniel Rodrigues. Com o Nissan da AB Racing na pole position. Seguido aqui pelo Penco, o Corvette da Sonic, hoje com umas cores diferentes. Tal como o carro do Fernando Bento. Que parte em 3º. Vamos dar bem a Racing 1º e 3º. Pedro Oliveira, com a Aston Martin. Da Racing Fabragan, em 4º. Em 5º lugar, não se esqueçam que o Oracle aparece em posição 6, mas é uma posição à menos, porque em 1º já está o Safety Car. Por isso, aqui em 5º lugar, uma boa qualificação também para o Delgado. O que está que está alastrado. Aqui o outro Corvette da Sonic, conhecido pelo Ricardo Silva. Logo seguido pelo Lamborghini da Sonic também. Uma boa qualificação para o Rio Oliveira. Atrás deles veio o Mark Félix. Oitavo. E depois também um dos lastrados. Seguido pelo Ford, até mesmo do João Rodrigues. Depois, logo atrás do João, veio os dois Corvettes de Goal Speed. Tiago Nunes à frente do Miguel Lopes. O Miguel Lopes vai ter que recuperar algumas posições para não deixar o Fernando Bento ganhar muitos pontos em relação a ele. Guitaro Costa, bem atrás deles dois, com o Nissan da TNM. O Francisco, partem em 13º. Vamos ver se hoje corre melhor, se tem menos azares. Depois vem mais dois Lamborghini. O Luís Godinho à frente do Paulo Batista. Seguido pelo Carlos Moutinho. Ricardo Costa. O João Monteiro. E o Luís Fernandes. Já os carros estão-se a alinhar. O diretor já deu um Speed Limiter. E lá atrás já houve problemas. Pelo menos vemos Francisco. Vemos um Nissan. Vemos um Corvette. Perder várias posições. Os pilotos têm que aprender a testar espaço e a não travar na direcção dos outros pilotos lá à frente. Ainda por cima com a pistão molhada. Precisamente. Ainda é estranho ver com esta qualidade de pilotos ver este tipo de situações. Mas pronto. Bem. Mas vamos à partida que é o que interessa. Vamos à corrida que deve estar a acontecer. Não tarda. E vai ser dada agora. É estar. O Daniel a partir bem. E tenta deixar algum espaço realmente. Lá atrás vê-se. Ricardo Silva a tentar passar. Por dentro. Já já tivemos ali um azar com o Lamborghini da Sonic. Era para o Batista. Já que muito bem classificado está o Lamborghini do Rio Oliveira. Para já na quarta posição. Ganharam três lugares na partida. Os três primeiros estão. São os mesmos. Mas em quarto surge agora o Rio Oliveira. Vem ali a deixar o carro. Ali a defender a posição do Fernando Bento. Deixar outra vez o carro. Ai o Rio também muito perto. Um pouquinho mais atrás. Dá para... Tudo delegado atrás do Pedro Oliveira. Logo seguido pelo Ricardo Silva. Marco Félix. Um gol speed. Penso que seja o Tiago Nunes. Precisamente. Tivemos do Rio Oliveira a atacar o Pedro Oliveira. Mais uma vez. Já na primeira vez que os dois Oliveira estão em luta. Vou ver aqui a aceleração. Mais atrás. É a aceleração. E acho que o Rui consegue. Não, não consegue. Mais atrás temos o Budinho a tentar uma ultrapassagem a Carlos Moutinho. Mas teve de soltar o pé. É que o Rio Oliveira ali a fazer a geneira. Não conseguiria sair de pista e a perder a posição para o Carlos Delgado. Agora atrás dele vai apanhar o Ricardo Silva. Deve ter uma travagem também extremis. O Marco Félix. Penseu a passar. Ou ao contrário. Não dá para ver. Vamos voltar a ver lá à frente. Vê como é que estão as coisas. Por já temos o Ed Penk a atacar o Daniel Rodrigues. O Delgado perdeu uma posição. Não sei como aconteceu. Ele estava à frente do Rio Oliveira. E agora o Ricardo Silva é errar também. E o Ricardo Silva entrou um bocadinho para a pista. Depois de uma ligeira excursão. Entrou sem olhar. E ia provocando um acidente entre os dois Ghost. Já seguimos então aqui com os dois primeiros. Com o Ed Penk aqui. A chegar-se ao Daniel Rodrigues. Atrás dele vem então o Fernando Bento e o Pedro Oliveira. Com uma distância um pouco maior do Pui. Oliveira. O Miguel Gato também já com alguma distância para o Pedro Oliveira. O Marco Félix. Aqui tem o mais ou menos um pouco separado. Aqui não. Aqui temos o Tiago Nunes. Uma tentativa a outra passagem ao João Rodrigues. Aqui está. O Ford parece mais rápido na reta. Talvez em cone. O João Rodrigues tem 40kg. E o Tiago Nunes tem 30kg. Por isso também não há de ser bem por aí. Digamos assim. Uma trevagem difícil agora. Vai tentar. Muito bem. Alargou um bocadito. E o Luiz Godinho. Ah! Ah! E o Luiz Godinho a estragar. Para já estará bem classificado. A estragar ali um pouco a prova dele. Vamos lá à frente. Vamos ver. Como é que estão as coisas. Por cima do carro do Fernando Bento. A ver ali a luta também. Visivelmente não tem danos. O carro do Godinho. Ok. Obrigadinho. Essa informação é sempre boa. Eu realmente estou ali a aproveitar a deixa. Mas deixou o carro escondergar. E bateu ali nos rides das boxes. Que se para a pista das boxes. Mas. Esperemos bem que não tenha ficar com danos. Posso fazer uma boa corrida. Já que até agora estava. Pedro Oliveira quase ao lado do Bento. É. Estamos a ver. Travagem. Conseguir. Vamos ver. Vamos ver. Ai. Deixar o carro fugir. E quase a bater no Fernando Bento. A aceleração. O carro fugiu. Mas uma bela tentativa do Pedro Oliveira. Olha. Entretanto apanhámos aqui o Pedro Oliveira a passar o delegado. Não sei quem se passou. E mais atrás temos o Félix e o Lopes. Também numa luta. Bem chegadinhos. Eu e a Ike. O Marco Félix é um carro muito solto. Mas também já é. Já é normal nos carros conduzidos pelo Marco. Parece que vão sempre muito solto. Mas. Mas muito bem conduzidos. Vamos ver agora. O Miguel Lopes está com lastro. O Marco Félix está com lastro. E atrás tem Loggar Nunes. Vamos ver aqui agora a meu travagem. Ui. Tiago parece que vai tocar-te com o Miguel Lopes. E o Miguel Lopes quase a tocar no Marco Félix. Miguel Lopes vai ser a posição. E o Miguel Lopes. Não sei se foi à boxe ou não. 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 O Miguel Lopes faz a impressão de marcha. As condições da pista estão. Há bocado é acontecendo o mesmo. Diz, diz. Luís Fernandes bateu. Não me apercebi muito bem o que aconteceu. Vi só o carro atravessar. Não sei se terá sido com a manobra do Miguel. Não sei. Não. Penso que não. Mas. Esperemos que não. Agora temos aqui o Miguel Lopes em luta com o Ricardo Silva. Tiago não nos atenta a passar o Félix por fora. Um toque e vai ele fora. O que aproveitou foi o João Rodrigues. Passou para o oitavo. E agora o Marco Félix se segue muito mal ali da curva. E o João vai tentar. Bem, aqui não é muito fácil. O Tiago a chegar-lhe já veio o Francisco. Tiago, mais um erro. Mais um erro. Ia sair. Ia perder a posição para já para o Francisco. Penso que tenha partido de umas posições porque acho que teve ali um desentendimento realmente na volta do lançamento. Mas para já é nono. E já atacaram o João Rodrigues. Não perdi tempo nenhum. O João de fora está rápido. Está sim senhora. O Rodrigues vem amolastrado. Aqui é uma curva muito complicada. E bem daqui apareceu do nada o Tiago e passou o Francisco. Um grupo bastante interessante. Estou tratando-o lá no instante à frente para ver o Fernando Bento em sexto. O Fernando Bento. Há uma coisa a se passar com o Fernando Bento. E o Rui Oliveira em quarto. E bem, então já está em terceiro. O Pedro Oliveira em segundo. Muitas mexidas aqui nas primeiras posições. Não sei se há algum toque entre Ed Penko e Fernando Bento ou não. Já que estava em segundo. E agora o Rui Oliveira deu um peão. Ficou para trás. O delegado passou. E o Fernando Bento também lá passou muito perto. Vai tentar voltar à pista e a fazer a manobra da melhor maneira para não fazer machatares perante da pista. Muito bem agora o Rui. Vamos lá ver como é que estão as coisas. A pista e se calhar não só aqui a baralhar muitas coisas. Sim senhor. Para já o Daniel Rodrigues a aproveitar. Em primeiro. O Pedro Oliveira está em segundo. Não está longe. E o delegado agora numa excursão muito, muito larga. Fora de pista também vai perder a posição. Acabou de perder. É, perdeu para o final do Vento. Perdeu muito, muito tempo o delegado. O Bento tem quarto, o Pengui terceiro. Diz, diz Daniel. Vai dizendo. Vai me interrompendo. E com o tempo que o delegado perdeu é impressionante como só tenha perdido a posição para o Vento. Realmente tem aqui umas diferenças de andamento. Um bocadinho grandes. Talvez parte por causa dos incidentes que já foi havendo. É, mas já há alguma distância entre outros carros. Já aqui os cinco primeiros estão todos afastados. O sexto, o sétimo. Mas entre o décimo primeiro e o sétimo a distância não é assim tão grande. Temos aqui precisamente o Ricardo Silva a atacar o Luís Godinho. E agora vejo o Marco Félix atrás do Miguel Lopes. Também não sei o que é que terá acontecido. Oh, Marco Félix. O Marco Félix ia bem mais lá à frente. Ia a oitava ou a sétima, se não me engano. Mas a pista também já se viu que, além dos toques que se levava, que os clubes tivessem um pouco mais cuidado. Umas travagens. Mas também a pista está com umas condições, se calhar, um bocado complicadas. Já se levou várias idas de pista mesmo dos clubes sozinhos. E para já vemos o Ricardo a atacar o Luís Godinho. Estava numa boa posição e a passar ali num sítio não muito normal. Entretanto o Francisco Félix se abandona. Infelizmente, mais uma vez, o Francisco. Não sei se a gente não o viu. Até que não estava mal classificado. Não sei se algum acidente. Ou se foi a internet. Ou como o próprio computador a deixá-lo mal. Desta vez. Realmente é o terminado pelo azar para o Francisco. Miguel Lopes aqui a atacar o Luís Godinho. Com o Marco Félix lá atrás dele também. Ah, e aqui está o Tiago num desviado a contrária. E o Ricardo Silva perdeu a posição para o Luís Godinho e para o Miguel Lopes. Também não o vimos. Não é fácil acompanhar esta gente toda a fazer. Entretanto o Pedro Oliveira está em segundo. Sim, sim, já estava. Não tinha reparado. O Penko foi dando um peão ali quase à entrada da box. Para já o Pedro Oliveira em segundo. Com o Daniel Alcoutinho estão muito longe. O Pedro Pink em terceiro. Um pouco mais afastado dos dois primeiros. Com o Fernando Bento no seu encalço. O delegado não está longe do Fernando Bento. Este é o seis do que eu vou levar em sétimo. João Monteiro também já desistiu. Aqui temos o Miguel Lopes a atacar o Luz Godinho, atrás deles, como imaginava, temos o Ricardo Silva também. Hoje temos dois Lamborghinis em posições, para já, agradáveis. Eu vi o Oliveira em 7º e o Luz Godinho em 8º. O Luz Godinho tem aqui, é um pouco de trabalho agora. Aqui temos dois Corvettes atrás dele, depois há o 2º classificado no campeonato e o Ricardo Silva. O Ricardo que venceu a Enorx. Miguel Lopes que venceu a última prova em Valencia. Ali um toque do Miguel Lopes. E o Ricardo Silva depois a bater no Miguel Lopes também? Pois o Miguel Lopes a perder muita velocidade. E o Miguel Lopes acabou a corrida? Precisamente. Uma pena. Pois o Miguel Lopes ali a fazer melhor a curva com o Luz Godinho a dar um ligeiro toque no Luz Godinho. O perdeu muita velocidade. O Ricardo Silva, mas visto daqui pareceu tentar desviar, mas ali na esquina do carro do Miguel Lopes a levar o Miguel Lopes ao abandono. Infelizmente. E muito azar para Miguel Lopes que... Aqui mais uma saída do Rui Oliveira. Ai deixou o carro. O carro calou-se mas já... Entrar em pista ali um bocado. E por causa de provocar ali um acidente com o Ricardo Silva. E o Tiago Nunes coladíssimo ao Marco Félix. E um toque. E outro toque. Dois. O Marco Félix ia fazer completamente o controle do carro. Ia ir bater no Tiago. Acabar um minutinho aqui. Ele por meio partilado nas algumas posições. Para já em em 11º. Aqui é atacar o Marco Félix que está em 10º. Ia passar-o para já. O Marco Félix não pode ter o carro. Está em possibilidade de testar o carro, pode ter o carro descontrolado devido aos toques com o Thiago Nunes. É sempre difícil saber se o carro do Marco Félix está bem ou não. Como eu já disse há pouco, mais que uma vez, o Marco já conduz um pouco a Schumacher, um carro muito solto. Há para eu esquecer o carro muito certinho, o Marco Félix não. Aqui temos o 9º, o 8º e o 7º, dois Lamborghinis e um Corvette. Um Lamborghini da Playteam seguido por um Corvette da Sonic e um Lamborghini da Sony. Bem, acho que lá à frente temos luta pelo 2º lugar, precisamente, depende que já está em 2º. Não consegui apanhar o momento, não tinha sido há muito tempo, mas não apanhei o momento. Estes dois pilotos estão aí praticamente a 8 segundos do 1º do Daniel Rodrigues. Se tivesse mais uma vez, o primeiro afasta-se e aproveitar as lutas e as saídas e ir para a vitória, vamos lá ver se será assim com o Daniel. Para já temos uma boa margem. Os Luís Fernandes abandonam. Os Luís Fernandes abandonam. Não sei. Mas o Thiago não nos faz um peão. O Marco Félix se ele tinha feito também. Os carros estão em pista à melhor volta do Daniel Rodrigues. Seguido lá por Ed Penko. A diferença entre as melhores voltas dos dois pilotos é uma milésima. O Daniel Rodrigues tem 1 minuto e 57 segundos e 10 minutos. E o Rui Oliveira a tentar ultrapassar Jean-Louis Godinho. A reta da meta. Parece-me que conseguiu. Conseguiu, segurou bem o carro sim senhor. Obrigado Daniel, ainda que fomos a tempo para ver o resto da ultrapassagem. O Ricardo Silva é que não conseguiu ultrapassar o Esguidinho. Vamos ver se não terá o carro afetado com aquele toque e galopes. Marco Félix mais um carro. Não, penso que agora o Thiago Nunes também é uma saída. Isto parece uma vez. E entrou o Marco Félix e o Thiago Nunes. Vamos ver se... Aqui o Thiago Nunes a travar. Exato. O Marco Félix deverá mesmo estar com problemas no carro. Vejo, eu gosto do carro solto mas não tão solto. Por isso deve estar com problemas no carro. Mas, oário diz, não está... O Ed Peng está com segurança. O Marcos Félix existiu. Precisamente. O seu carro devia estar se calhar muito mau já. o Ed Penk aqui na sua perseguição ao líder, os dois praticamente fazem constantemente as mesmas, no mesmo tempo por volta, na última volta, 157,726 para o Damião, 157,785 para o Penk. E com as vezes que vemos o Penk a treinar as paragens, se calhar no fim deste primeiro sinto que ainda podemos voltar a ter uma luta entre os dois. Já vimos o Piloto a perder muito tempo e outros a ganharem muito tempo na paragem aqui na Box. A chuva continua a cair, nota-se que a chuva continua a cair. Aqui temos os dois homens da Racing for Braga seguidos, apesar do Ricardo Costa ir perder uma volta para o Pedro Oliveira. Hoje realmente há uma diferença entre a prestação dos dois homens da Racing for Braga. É o Pedro se calhar adaptar-se melhor a estas condições que o Ricardo. Se o Pedro ainda recupera uns pontos porque... Ele que deu o vice-campeonato de 2010 a defender. A 4ª posição veio o líder, o Fernando Bende. Já deve ter lido que o Miguel Oliveira está fora, por isso hoje tem uma boa hipótese de alargar a margem. É uma notícia simpática para ele, agora nem tem sequer de forçar muito o andamento. Mas tem atrás dele o Delgado, o Delgado que amanhã temos campeonato e não está, digamos, a cinto ou longe. Bem, são 18 pontos, mas... Sim, não é muito. Cada corrida pode dar 23 pontos. Ainda continua na luta por título, por já. Mesmo com este resultado, perder alguns pontos para o Fernando Bento. Sim, e o azar do Bento nesta corrida pode facilmente colocar o Delgado bastante mais próximo. Sim, no ano passado, na última prova, ainda tivemos o Delgado e o Pedro Oliveira na luta pelo título na última prova e no GT2 tivemos 3 pilotos. Na última prova, apoderam um tapo para o título. Esperemos desta vez também isso volta a acontecer. O Pedro Oliveira deve ter sido pista, porque volta a estar atrás do Ricardo Casta. E com o Fernando Bento bastante mais perto. O Pedro Oliveira está a tentar, mas não está a conseguir recuperar. Continua ali nos 7 segundos e meio, mais ou menos a diferença. O Pedro Oliveira não está longe, está a 3 segundos praticamente. Com o Fernando Bento agora mais perto. O Delgado também não está longe daquelas duplas, mas os carros um pouco afastados. O João Rodrigues. Aqui é que estão 3 carros um pouco mais perto. O Ricardo Silva com o Corvette. O Rio Oliveira com o Lamborghini e o Luís Godinho com o outro Lamborghini da Playteam neste caso. Sinceramente também penso que o Ricardo Silva esteja com o carro afetado. Porque o que menos demonstrou que tinha um andamento um pouco mais forte do que está neste momento. O Carlos Montenegro que já aproveitou bem, já está em 10. Logo seguido pelo Paulo Batista no outro Lamborghini da Sonic. Não sei se as condições de pista estarão melhores, mas entretanto parece que os pilotos já têm mais ou menos o carro como é se fosse de terem. Ou se quero com isto dizer que já não vejo mais ninguém em grandes excursões fora de pista e em trabalhos falhados. Pois parece que a chuva parou realmente. A pista continua molhada como se pode ver, mas acho que a chuva parou. Porque se pode estar a melhorar. Neste momento temos 14 carros. Há alguns acidentes. Estas condições também são sempre mais propícias a isso. Também é uma pista bastante exigente. Há umas curvas média a alta. Ali em grande apoio. Quanto tempo é que falta, Daniel? Faltam agora 39 minutos. Ok, devemos estar a começar a ver os pilotos a ir às boxes, provavelmente. E vai daí talvez não, porque com estas condições os pneus não se devem desgastar tanto. Penso que os pilotos tenham pneus para tempo seco. Acho que a chuva não era assim tanta. Não sei, por acaso, qual foi a escolha de pneus? É sempre uma curiosidade. Se for um passeco, provavelmente se capazes de aguentar mais tempo que o meio da corrida. E o momento em pista, também um dado curioso, de todos os sete lastrados, eram sete, não eram Paulo, já só temos quatro. Neste momento, já há agora curiosidade, o Paulo Batista e o Ricardo Costa fizeram as suas melhores voltas, na décima terceira volta. Agora já temos aqui os dois pilotos da Sónica à frente do Luís Godinho. Pedro Oliveira irá à boxe. Eu creio que ele não tivesse parado ainda, ele começou a travar demasiado cedo, em metros muito largos. E está um go-speed também, dá-se, o Thiago Nunes. O Thiago Nunes também está parado. E penso que, de momento, seja só. Tenho informação, não sei se estará correto ou não, que o Vítor Costa e o Ricardo Costa também já pararam. Não sei se estará correto. Pode estar, já podem ter parado por acidente, alguma coisa assim. Penso que não tenha sido... Agora vem o Frio Oliveira e o Ricardo Silva. Mais duas posições perdedoras. E temos agora uma luta entre o Paulo Batista e o Casimutinho. O Paulo Batista a ultrapassar. É um bom dia, quase, a velocidade a ultrapassar o Nissan, a coisa em que por um aviso com o falco. Aquilo que me caga, realmente é deixar aqui o espaço de segurança para não bater no falco. Dois produtos bastante diferentes já também. Dois produtos bastante corretos. Mas vamos lá, à frente, disse o Pedro Oliveira que estava em terceiro com parágens e apontado. E o Ricardo Costa que já foi dobrado entretanto não descola do Bento. Curiosos também, Bento que segue em terceiro ou quarto lugar. O Daniel para já não parou. Vamos ver se o Penko não vai fazer sua paragem. Falamos vendo também não. O Tiago 1 estava parado à saída da boxe na relva. Não sei o que terá acontecido. O Delgado também não parou. Parece-me que o Delgado estará mais perto do final do momento. Mas vamos ver se conseguimos ver o tempo das últimas voltas pelo Live Time. Acho que se passou agora neste momento, pelo menos aqui no meu. O João Rodrigo também não parou. O Tiago não nos abandona. Ficamos então sem... A equipa go-se de speed na corrida e... O Ricardo Silva! Exatamente! O Pedro Oliveira não me parou nos blocos. Eu fui ao Oliveira também não. O Pedro Oliveira, para já, dos primeiros foi onde me parou. Ok, acho que há tempo de like timing. De repente, perdeu praticamente 1.300 milésimas. O Delgado realmente está a recuperar tempo. Parou quase 2 segundos na última volta. Talvez se justifica então a diferença da escolha de pneus, não sei. Sim. Ou um possível erro do vento. Não, ao mesmo... Ao mesmo Delgado. Ao mesmo Delgado, porque... Estão os dois lastrados. Mas... O Delgado pode ter encontrado o seu ritmo. Melhores condições, se calhar, agora, de uma pista. Exato. Muitas equações. Muitas variáveis. O Daniel não para. Olha já. Uma grande prova do Daniel. Tem que ter... 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 Não irá parar? Não, não para. É o Ricardo Costa na outra escola de traseira do Fernando Bento. O Delgado é que vai parar. Quero não exigir. Tenha nos bolsas. Pensa que o Delgado pôs... o... O Speedlimiter muito cedo. Ainda não andei nesta pista para ver onde é que é, mas pareceu-me que foi muito cedo mesmo. Os semáforos são bastante antes de onde realmente se deve ligar o Pit Speed Limiter, que é depois de uma placa da Siemens que lá tem. E eu tenho visto os pilotos a ligar muito antes, talvez não tenham parado nenhuma vez e não saibam bem qual é o sítio correto. É, realmente o delegado perdeu muito tempo na paragem. O Rui Oliveira para o B foi até muito mais tarde. Tenho quase certeza que o Pianco sabe onde é. O delegado já arrancou entretanto, desceu para o oitavo. Faltam então 33 minutos agora. O Carlos Silva tinha perdido ali mais umas posições, possivelmente mais uma sítia de pista. O Daniel Rodrigues aqui a finalizar mais uma volta. E vai para as boxes. Precisamente o Daniel Rodrigues. Precisamente o... O Carlos Delgado, o segundo classificado também vai para as boxes. O Ed Penco. É isso mesmo. O Carlos Delgado perdeu muito tempo nas boxes. Pelo menos a entrada. O Fernando Bento também vai para os três primeiros a parar. Vamos poder ver portanto o tempo que o delegado perdeu realmente. O tempo do delegado não estava muito longe do Fernando Bento. João Rodrigues. João Rodrigues também a parar. O Penco já arrancou. E o Daniel também. Penso que o Penco vai ficar um pouco mais perto do que estava antes de parar. Muito bem. Nossa é grande diferença. João Rodrigues também parado. O Pedro Oliveira é que em principio recupera até uma terceira posição. Precisamente. O Pedro já tinha parado. Já, já, já. O Pedro foi o primeiro a parar. Para já recuperar a terceira posição. Mas a ficar um pouco mais longe dos dois primeiros. O Fernando Bento a arrancar. E para a quarta. O Luiz Godinho é que não parou. Já na quinta posição. O João Rodrigues a arrancar também. Ele está em sexto. E o Delgado perdeu bastante tempo. O Luiz Godinho é de uma saída. O Delgado perdeu bastante tempo. E vai ficar com o João Rodrigues ali à perna. O Ricardo saiu que eu tenho ele parado. O Paulo Batista está parado também agora. O Carlos Moutinho também. E atrás vai o Carlos. O Delgado já parou. O Carlos saiu até lá há muito tempo nas boxes também acho. O Ricardo saiu agora. E ficar com o Rio Oliveira à frente. Para que estava à frente do Ricardo antes da paragem. Quer dizer já trocaram muitas vila de posição. Mas já acho que antes das paragem estavam. O Rio Oliveira à frente do Ricardo saiu. Agora temos aqui o Carlos Delgado aproximado-se muito do Jogodinho, o Jogodinho aqui não parou. Eu vi o Carlos Delgado fazer melhor aquela pilva do Jogodinho e aqui perder algum tempo atrás do Jogodinho, mas o Luís a parar, realmente esta entrada já tinha reparado, os boxes ficar ali. E o Luís também ligou o Pitspear Limiter logo na entrada, não deve fazer ideia de que esta mesmo muito longe da linha ainda. Precisamente. Talvez depois para a organização, não sei. Também treine-se. Exato. Bem, afinal o Daniel tem tudo para ganhar a prova, porque o Edpent não se consegue aproximar. O Jogodinho ainda não arrancou. Vai perder muito tempo nas boxes. Muito tempo. Vai perder posições também. E para já também uma volta para o Daniel, que o Daniel também está neste momento na reta da meta. Ela veio também a cortar agora, para não dar mais uma volta do PEN. O Jogodinho ainda não está no caminho. Não tem mais tempo na frente do PEN. Ouviu. A ver se sair. Muito bem. Deixar ali. Estas duas primeiras não estão muito longe mas... Fernando Bento já está um pouco mais longe dos três fundadores, realmente o delegado como se pode ver agora para esta imagem onde já vai o Fernando Bento e o delegado, o delegado calculou muito mal aquela entrada nas boxes. Estou para já também a não perder muitos pontos para Fernando Bento, para o campeonato e neste momento vai terminar atrás dele. Não sei se não ultrapassa o Miguel Lopes. Não, não ultrapassa o Miguel Lopes, ainda fica a seis pontos no Miguel Lopes. Isto considerando que o meu Miguel, meio delegado, levam pontos de bónus por alguma razão. Miguel Rodrigues a dobrar, alguns pilates já. O Ed Pink ainda viu lá ao longe do Anel Rodrigues. O Pedro Oliveira é a mesma coisa também, ainda é capaz de ver lá longe o corvette branquinho hoje do Ed Pink. Os quatro meios estão quase tipo um a sair da reta, o outro a entrar. Neste momento estou aqui à procura e não encontro nenhuma luta. Os pilotos todos muito afastados. Talvez iremos ter o Ricardo Silva, que está a aproximar do Rui Oliveira. Os jogadores precisam também a terminar. Estão todos espaçados a quase a mesma coisa. Não, agora aqui realmente do 6º para o 7º, já a diferença é muito maior. Sim, é quase um setor, aliás é um setor que a dispara. O Ricardo Silva está aqui numa nova posição. O Rui Oliveira a ser largo e o Ricardo Silva passou. Portanto, menos uma luta para seguir também. Poderíamos seguir. O Ricardo Costa é capaz de ter pneus calhado de chuva. Os pneus estão a aquecer muito, estou seco, porque pareceu-me ali a tentar ir buscar a água fora da trajetória para arrefecer os pneus. Agora aqui em curva já, mas já não sabem se está a fazer a trajetória dele ou não. Mas em reta... O Ed Penco fez a melhor volta da corrida. É verdade, entrar no 2º de 56º. Com vários pilotos já. Com uma diferença quase 5 décimas. Vários pilotos já a entrar no 2º de 56º. Penco, Pedro Oliveira, Fernando Bento, Delgado. Mas o Penco aqui aprende muito tempo com estas dobragens. Aqui também temos o Paulo Batista. Estamos precisamente apres a ver o Penco. O Paulo Batista a chegar-se entretanto ao Carlos Moutinho. Acho que foram agora dobrados pelo Penco. O Paulo Batista e o Carlos Moutinho têm trocado algumas vezes posição. Agora neste caso está o Carlos Moutinho à frente mais uma vez do Paulo Batista. O Carlos Moutinho ali com uma travessarela. As trajetórias se calhar um pouco diferentes. Do Nissan, da TMN, do Lamborghini e da Sony. Um jogadinho que realmente está a perder muito as posições em muito tempo com aquela paragem. Estou com um caras delgado. A travarem muito cedo. Aqui o som do Nissan do Daniel Rodrigues. Já se ouvia também o som do Corvette do Ed Penco. E o Penco... A pôr só a pitada branca ali com aquele ride. A controlar muito bem, mesmo assim, a controlar muito bem o carro que ele... Eu estava a ver que ele ia de frente ao ride mas... A dar-lhe uma pequena... Exato, conseguiu encontrar um bocadinho de aderência. Mas acho que se o Penco ainda tinha esperanças de alcançar o Daniel Rodrigues... A tratatura do Daniel também já anda... Existencialmente um bocadinho. Já anda também no segundo 56. Mas para já a melhor volta é do Penco. Faltam neste momento 20 minutos e meio. Quando já só temos 13 pilotos em pista. O Penco é que também vai fazer para já um... Um bom cálculo para se chegar à frente no campeonato. Finalmente esse é que vai ficar... Com mais de alguns pontos de avanço em relação ao segundo classificado que é o Miguel Lopes. Ele que em 4º vai ganhar 12 pontos por isso tinha 2. Vai ficar com 14 pontos de avanço em relação ao Miguel Lopes. ainda nada está perdido mas depois da recuperação do Miguel realmente 4º lugar se não me engano haverá 20kg de lastro Paulo sim 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 por isso o o Bento prepara-se para ganhar através de quilinhos e passar de 60 para 80 e o Miguel opus a passar de 80 para 20 precisamente sim, o delegado está afastado aqui na reta de meta parece que é onde a entrada da reta de meta onde os carros levantam mais spray o Ricardo Silva já está também afastado do Rui Oliveira o Ricardo Costa vai ser passado nobrado pelo EPN o Paulo Batista entretanto já está à frente e o Carlos Motinho o Motinho tem em trás dele agora ver se ele não se engano que não o Ricardo Costa é mesmo o Pedro Oliveira mas o Ricardo Costa está à frente dele por isso e o Daniel Rodrigues saiu de pista e o Penco vai apanhá-lo com uma corrida na mão pode ter dado aqui um alento ao EdPenco para o EdPenco fazer um forcing sim, nota-se bem bastante agora que estão mais perto um do outro e se não podemos ter aqui um final uma luta pelo primeiro lugar e a termos de luta são de 17 minutos que faltam e o Victor Costa creia que está a parar novamente se é que já tinha parado mesmo vamos ver agora se o Daniel consegue recuperar o Ritmo e afastar-se outra vez do Penco já acessou uma dúvida do Penco agora bastante mais perto mais atrás também parece que dentro de momentos teremos uma luta a três Ricardo Costa está mais lento que Paulo Batista e Carlos Motinho mas ainda distantes por isso ainda vai tardar vou seguir com a perseguição do Penco até o Daniel para já em relação a campeonato de equipas a AVR é assim hoje a dar um pulo muito grande pelo menos para já para ganhar o título de equipas com a goal speed a não pontuar se o ganho cadena estava e possivelmente vai cadena atar a Sonic já tem o Penco em segundo e tem o Ricardo Silva em 7 porque se vai pontuar mas a AVR é assim vai pontuar ainda mais pontos e a dar um grande pulo para ganhar o título de equipas o céu como aconteceu durante a prova toda continua bastante negro e Paulo recebeu informação de que o Bento estará com menos 5 pontos do que o que temos em formação devido a uma penalização que ainda a pontos que ainda não foram descontados ah é verdade obrigado a Miguel Meirelles isso no fundo então já não estava em primeiro lugar no campeonato estava em segundo com 3 pontos de atras em relação ao Miguel Lopes o Miguel Lopes então estava em primeiro lugar no campeonato mas hoje foi um momento a recuperar esses pontos em atraso e ainda a marcar mais alguns e a marcar mais alguns o Penco não consegue colar ao Daniel peço desculpas não foi o Miguel Meirelles foi o Miguel Lopes que mudou a informação eu só li o Miguel e depois o Miguel Lopes era suposto estar a correr ok com estas posições o Penco e os anelos rigues Depois já ultrapassam o Marco Félix, que está em 4º lugar, e depois vão-se juntar ali ao Delgado, ao Miguel Lopes, especialmente ali ao Delgado. Acho que depois ele vai ficar animada para as últimas provas. Mesmo o Pedro Oliveira, que está em 3º, também vai recuperar alguns pontos. Engraçado, os 3 primeiros homens nesta prova para já, é o 6º, o 5º e o 7º. O 4º, infelizmente, o Marco Félix não vai pontuar. O 2º também é o Miguel Lopes, o 2º, peço desculpa, está em 1º, não está ainda atualizada a classificação com as últimas penalizações. Por isso também posso estar aqui ao Delgado Magalvo, que pode haver aqui mais pontos com penalizações em termos pontos. O Pedro Oliveira se é que não tem, de certeza. O nome que participou. Os carros todos muito separados. E os dois lombarguinhos da Sonic, um 8º e até 9º. Já... Isto vai dar alguns pontos a... Esta equipa que estava a precisar. Já neste momento faz 9 pontos. Só um momento, Paulo, eu volto já, tenho só de atender uma chamada. Ok. Sim, sim. Temos aqui o Luz Godinho a aproximar-se do Carlos Moutinho. Penso... Penso... Penso seja assim. Só lá... A frente se deram mais alguns trabalhos, não. O Edpeng não se consegue mesmo colar ao Daniel. Estou de volta. Estou a ver que não é nada de novo. O Daniel teve aquela saída, mas o Penso ficou mais perto, mas não consegue colar. Faz uma pressão um pouco mais alta, mas... Temos aqui o Luz Godinho a tentar realmente apanhar o Carlos Moutinho. Lutou pela 10ª posição. Portanto, o Ricardo Costa foi ficando para trás. Está agora em 12º. Sim, sim. Pelo dos muitos passados. É depois de um início cheio de emoção, aqui o Carlos Moutinho a perder a posição de São Paulo e o Godinho. Ali é quase a tocar no Luz Godinho depois. Uma saída de pista e a perder a posição de São Paulo. Por quê? Entre os movimos em pista? Os Mazarates da MR Course e o esforço da Vila 1. Ricardo Moreira onde é que tu andas? Volta a pista! Mundo Caetano! A vinila a chamar de faltas, venha lá para a pista, fazem cá falta, é sempre colher as cores da vinila e está. E um bocadinho muito próximo, não quis arriscar, era muito complicado, provavelmente ali havia acidente, é a certeza, como já havíamos de acontecer ainda hoje. Luz que tem ali a defender a trajetória. Mais à frente também não há novidades, a distância mantém semelhante. Agora relembrar a quem nos está a ouvir, que quinta-feira é mais uma prova do PRC. Ah, e o Carlos Godinho é assim de pista, ia perder o contacto com o Luís Godinho. O Luís Godinho é assim de pista também. Agora foi a vez do Carlos outra vez. Com os WTCC 87 em Braga, participa, como não tenho participado nos outros participa esta. é sempre uns carros agradáveis conduzindo numa boa pista, já agora desenvolvida pela Racing Fabraga, que está aqui em pista pelo Ricardo Costa e pelo Pedro Oliveira. E não se esqueçam de assistir também quarta-feira à corrida do GT2. Precisamente. Faça uma prova do campeonato do GT2. A prova durinha de 100 minutos em Aça. Provavelmente com chuva, muito complicada. Com chuva. Temos ali, temos vários Mários ouvintes, telespectadores desejosos. Mário Peixoto. Ricardo Pires. Miguel Meiros também estava lá. Penso que tenho ido para a caminha. Estão são horas de estar acordado ainda. Ele ainda é muito novinho. É. Novinho, na cerveja. Para os estudantes, por esse piso fora, está quase a finalizar mais um ano letivo. É, mas com esse fim do ano letivo vem uma parte muito chata também. Que é as férias, não é? Eu sempre sabe. É só complicadas. Ou os exames. Ou os exames. Ou os exames. Vai pôr a placa no forno e volta daqui a 10 minutos que a gente fala. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, quatro minutos. Quatro minutos. Quatro minutos. Quatro minutos e meio. Já. Então ainda vão dar... Três voltas claramente. Precisamente. porque o Daniel não pode levantar o pé para não ter que dar três voltas. Se tivesse um bom avanço, poderia levantar o pé para não... Oh, e o Penco a ir à areia. Uma pessoa fala em férias, fala em praia, e o Penco vai à areia. O Pedro Oliveira está longe, por isso. Só que o Daniel, não é que tivesse a ser atacado diretamente, mas tinha ali o Penco nos retrovisores, agora o Daniel a poder respirar de outra maneira. E o Penco, de certeza, também pode acalmar um bocadinho. Sim, porque agora sabe que provavelmente não leva mais nada, não é? O Pedro Oliveira também não está longe, mas também não está em posição de atacá-lo. O Fernando e o Carlos Delgado também estão bastante separados. O Fernando e o Carlos Delgado também estão com a pintura dedicada às vítimas do cenário do Japão. A Delgado aqui também, nota-se que já não está no máximo, também não é preciso forçar. Já há uma... O Estrado também, aqui da posição... Ainda dá mais 10. Não perdo muitos pontos para... Para o líder. Para o líder. Depois desta prova. E fica perto do Miguel. Bem, não pode levantar muito o pé, não. O João Rodrigo está em cima dele. O Carlos Delgado... Pessoalmente, o Carlos Delgado está a andar muito, o Carlos Delgado terá ter tido alguma saída. Ou uma escolha diferente de pneus, que não têm a compensar no fim. Talvez. Apesar do João Rodrigo estar a andar ultimamente bastante rápido... Sim, mas o João Rodrigo parece-me muito rápido também neste... É, e o Delgado vai deixá-lo passar precisamente. Nem sequer defende a posição, nem nada. E se calhar o Carlos Delgado está mesmo com algum problema. Ou pneus, ou... Ou de motor... Motor a quase no fim... Ou pensem em não acumular lastro. Mas não sei quantos quilos ele terá agora. Pois também. Pode ser uma estratégia. O Delgado estava com 40 quilos. A diferença de pontos não é assim tão grande e... Vamos ver. Talhar menos 10 quilos. Não sei. Vamos ver. Poderá ser. Essa é a estratégia. É que além da estratégia de boxe, temos essa estratégia de pesos. E já subiu muitos pilotos. A aplicá-la. Como eu já disse, não estamos esperando qualquer uns. Apesar do erro do Delgado hoje nas boxes. Aqui temos o sétimo, Ricardo Silva. O carro da Sonic é uma autêntica bandeira japonesa. O Delgado continua a andar bastante devagar. Ele não está a puxar sequer pelas rotações. Não sei se terá medido mal até o combustível. Ou o combustível ao mesmo torno. Não sabe. Ele está trocado caixa muito cedo. Mas o Ricardo Silva vem muito longe de além. Mas o Ricardo Silva vem muito longe de além. O João Feliz já tinha 40. Por isso vai para a próxima prova com 50. O João Feliz já tinha 40. Tal como o Pedro também tinha perdido os quilos todos em Valencia. E tal como o Golutei em primeiro ponto. O Daniel Rodrigues também. Três pilotos tinham peso. Antes do Valencia. E ficaram sem ele. Por não terem conseguido terminar a prova. E o Carlos Montinho está à frente do Luís Godinho. E o Luís Godinho a pressioná-lo novamente. Talvez seja a única luta que tenhamos agora. Neste final de volta. Que já terminou o tempo. Já? Já terminou agora. E o Carlos Montinho a ir à areia. A voltar. E o Daniel Rodrigues a terminar. O Daniel Rodrigues a terminar. E a ganhar-me. Muito bem esta prova. 21 em Suzuka. Parabéns ao Daniel. Primeiro lugar, princípio e ao fim. Qual position. E sempre. O Pedro também já terminou. 2ª posição. 3º Pedro Oliveira. E já. E já. Vou terminar agora bem. Um evento. Para voltar à liderança. Do campeonato. Agora. Vemos aqui. O Ford. Do Temien. Seguido ali pelo Nissan. Ou seja. O Vitor Costa. Tem lá atrás. O Vitor Costa. O Vitor Costa. A passar ali. Muito perto da traseira. Do João Rodrigues. Do João Rodrigues. Do João Rodrigues a terminar. 5ª posição. E ganhar 10 quilinhos. Do Gabriel. Do João Rodrigues também. Do João Rodrigues. Então. Do João Rodrigues. Do João Rodrigues. Precisamente, foi mesmo, penso que ficou sem combustível, eu penso que o Carlos Delgado tenha ficado sem combustível. Agora o Ricardo Silva, também há de acabar muito lento. E falta portanto o Vítor Costa. Passou ali muito perto do TNM, que ele já parou. E todos os pilas já terminaram. O Paulo Batista também já terminou? Sim, sim, porque o Daniel tinha acabado de passar por ele. Ok, então, hoje uma boa prova para os pilotos da AB Racing. O primeiro o Daniel e o quarto o Fernando Bento. Os quatro pilas já sonho também terminaram. Bem que em segundo, penso que em segundo... Aqui parece-me que o Ricardo Silva, uma prisão mais baixa, mas penso que não. Penso que tinha sido Ricardo Silva em sétimo, para o Batista em oitavo. E que ele levarem em nono, ou que ele levarem em oitavo, para o Batista em nono. Deve ter sido assim. Uma pista em umas condições um pouco difíceis. Teve chuva, alguns toques. Por isso acabávamos a assistir, então, à sétima prova do Campeonato G21. Em Suzuka, no Japão. Por isso, o Fernando Bento volta para o... Para a aliança do Campeonato. Ele que estava atrás, três pontos, em relação ao Miguel Lopes. O Miguel Lopes, hoje devido a colisão, não terminou a prova. E com isso a perder a hipótese de manter-se... Ou na liderança, ou pelo menos não perder tantos pontos para o Fernando Bento. Quem recuperou muitos pontos foram os pilotos que andavam... atrás na... Na classificação, tirando o Mark Félix, que infelizmente também não terminou. Mas o 6º H no Campeonato tinha que ser Carlos Delgado. Em 5º, o Penco, o 6º, o Daniel Rodrigues. E em 7º, o Pedro Oliveira. E o próprio João Rodrigues, que estava em... A 8º no Campeonato também terminei em 5º. Por isso ali, a juntarem-se todos, digamos assim. Temos então um campeonato muito próximo. Com os pilotos muito próximos uns dos outros. Ainda assim. Ao fim de tantas provas. Hoje foi a 7ª. O Fernando Bento afasta-se talvez um pouco dos outros. Mas ali no 2º lugar vão ficar muitos... Vários pilotos juntos. O Miguel Lopes, o Carlos Delgado. O Ed Benco, o Daniel Rodrigues. E até o próprio Pedro Oliveira. Vão ficar todos ali muito juntinhos. Vamos ver realmente como é que vai ser as provas. As próximas provas. Agora temos... Quarta-feira. GT2. Vais lá estar, não é? Em pista? Vou lá estar. Especialmente que não chove muito. Porque aquilo não tem... Não tem os corretores todos. É aquilo fora da linha branca em relva. E é um bocado perigoso. Vamos ver como é que vai passar. Já agora no GT1. A próxima prova é no dia 20 deste mês. E é em Interlacs. Vamos para a casa do... Do Penco. Entre aspas. Vamos ver como é que... Como é que vai correr. Já com mais alguns lastrados. Outros perderam... Perderam lastro. Vamos ver... O que se vai passar. Cara... Bem... Hoje vamos ficar por aqui. Por que já sabem. Próxima prova... Quarta-feira. GT2. O Daniel em vez de conduzir o Safety Car. Vai conduzir o... Um Aston Martin. Não é Daniel? E um belo Aston Martin. Um belo Aston Martin. Um belo Aston Martin da Go Speed. Não percam. 100 minutos. Polo vistos com chuva. Esperemos que não haja muitas saídas. Que não haja muitas pistas. É sempre bom ver os carros todos em pista e em lutas. E temos pilotos em crescente. Ricardo Pires e muitos outros. O próprio companheiro do Ricardo Pires ou Pedro Lima também estava muito bem na última corrida. Até uma pequena distração. Os dois a subir muito de forma. É contar com eles. É contar com eles. O Ricardo Pires, penso que agora até comprou uns óculos mergulhador para realmente não lhe fazer mal à vista os 100 minutos. E com chuva e tudo até pode dar jeito ao Ricardo. Por isso força com isso. E fica à frente do Daniel Mendonça. Ah não, não era isso que eu queria dizer. Não era isso que eu queria dizer. Bem, ficamos por aqui. Não é, Daniel? E quinta-feira... É, acho que por hoje é tudo. Quinta-feira já. Agora não se esqueçam os WTC C87 em Braga. É uma maravilha andar com aqueles carros em Braga. Não percam. Apareçam. E então até à próxima transmissão. Que é depois de amanhã. Quarta-feira. Tchau, Daniel. Obrigado por teres feito companhia. Até à próxima. Até à próxima. Agora na próxima eu vejo-te em pista. Tá? Então vá. Boa noite. Sim. Boa noite.